Um dia, cedo ou mais tarde, chegam as consequências de nossas ações. O Israel, que não conseguiu desapropriar os povos da região de Canaã, passou a ser contado quase como mais um deles. A geração anterior, liderada por Josué e os anciãos contemporâneos dele, havia morrido. E nos é dito que a geração que se levantou depois não conheceu o Senhor, nem a obra que ele havia feito por Israel. Versículo 10. O capítulo começa com o diálogo profético entre o anjo de Jeová e Israel. Ele os lembra de como os libertou da escravidão no Egito e da aliança inalterável que tinha com eles. Mas ele também os lembra que eles tinham uma aliança com ele. Que serviriam somente a Jeová e que não seguiriam outros deuses. Verso 2. No entanto, a queixa do anjo de Jeová é que eles não deram ouvidos à sua voz. E a pergunta que ele faz é, por que vocês agiram assim? Quantas vezes nós agimos como Israel? Não é o Senhor que falha na aliança. Somos nós que traímos. A nossa fidelidade ao Senhor. A sabedoria do Senhor exige que obedeçamos aos seus mandamentos, mas são inúmeras as vezes que nós não atendemos à sua voz. A próxima parte desta leitura parece ser um resumo geral de todo o livro, pois nos mostra a estrada esburacada que Israel tomou. Essa geração que não conhecia Jeová passou por uma experiência espiritual volátil, instável. Tendo abandonado o seu pacto com Deus, cada vez que iam à guerra, Jeová os entregava nas mãos de ladrões que os despojavam de tudo o que tinham. E por onde quer que saíssem, a mão de Jeová estava contra eles, para o mal. Já em Deuteronômio, o Senhor havia advertido quais seriam as consequências de abandoná-lo e quais seriam as bênçãos de segui-lo. Ele havia avisado. O que vemos aqui é a fidelidade de Deus quanto ao cumprimento de seus anúncios de maldição que viriam. Por isso, com que insistência o Senhor nos convida a nos voltarmos para Ele sempre e sempre. No entanto, o Senhor suscitou juízes que livraram seus filhos das mãos de seus inimigos, mas eles nem deram ouvidos aos seus juízes, diz o verso 17. Eles se prostituíram seguindo ou seguindo outros deuses. O relato bíblico nos informa que enquanto o juiz vivia, eles iam ao Senhor. Mas quando o juiz morria, eles se tornavam ainda mais corruptos do que antes. Cada queda era pior que a anterior, descendo cada vez mais ao abismo espiritual. Tudo isso trouxe a ira de Deus e o sofrimento da nação. A verdade é que toda decisão que nos afasta de Deus contribui para o nosso infortúnio. Juízes, capítulo 2, nos mostra até onde podemos ir quando nos afastamos de Deus e mostra-nos os perigos do arrependimento não genuíno. Mas, sobretudo, o capítulo nos convida a refletir sobre a história passada de Israel e sobre os perigos de negligenciar a salvação. Olhamos para a nossa vida agora e que a graça do Pai nos aproxime dele em sincero arrependimento. Bençãos para você e sua família.